Abertura Eu ando com os meus amigos, jogando conversa fora Na baladinha de sempre, mesmo dia, mesma hora Viridando a noite inteira, curtindo só na zoeira Vida de solteiro é isso, muita barra e bebedeira Chamei você de lado só pra ver se arrastava Já tava me secando desde o início da balada Meu pote foi certeiro, cê caiu na minha rede Simbora divertir, te quero entre quatro paredes Eiei, 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 eiei Lá no meu apartamento só vai dar eu e você Eiei, 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 eiei Vamos fazer amor até o dia amanhecer Eu ando com os meus amigos, jogando conversa fora Na baladinha de sempre, mesmo dia, mesma hora Viridando a noite inteira, curtindo só na zoeira Vida de solteiro é isso, muita barra e bebedeira Chamei você de lado só pra ver se arrastava Já tava me secando desde o início da balada Meu pote foi certeiro, cê caiu na minha rede Simbora divertir, te quero entre quatro paredes Eiei, 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 eiei Lá no meu apartamento só vai dar eu e você Eiei, 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 eiei Lá no meu apartamento só vai dar eu e você Eiei, 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 eiei Vamos fazer amor até o dia amanhecer Eiei, 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 e